Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô aqui na sala VIP da Latam e eu vou filmar tudo para vocês aqui no Terminal 3 do Gru Airport em São Paulo e eu vou deixar várias dicas como acessar essa sala, tá jóia? Um beijão para vocês, Feliz Natal, tudo de bom. Vou virar a câmera para mostrar para vocês. É uma área bem grande, gente. Tem área de descans, tem um buffet maravilhoso que eu vou filmar para vocês. Tem banheiro, você pode tomar banho. Então assim, é bem legal, tá? Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês, tá jóia? Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje é dia 25 e eu tô aqui na sala VIP do Gru Airport na Latam. Tem um buffet, tem várias áreas, tem áreas para vocês tomarem banho, tem área de descanso. descanso. Então é bem legal. Oi gente, essa sala VIP eu acessei com o aplicativo que eu baixei. Você baixa o aplicativo, cadastra seu cartão de crédito e você vai ter direito, mediante a bandeira do seu cartão, a maior quantidade de acesso às salas VIP no Brasil. No meu caso, nessa daqui, na Latam, eu tinha dois acessos gratuitos ainda para usar em 2023. Então, como o proprietário do cartão é gratuito e o acompanhante pagaria. Então, o que a atendente fez? Ela tirou esses dois acessos, ela debitou os dois acessos. Então, eu e meu marido, a gente entrou de graça, não paguei nada. Então, para mim foi vantagem, porque eu tava vencendo e eu tava aqui no dia 25 de dezembro, eu acessei a sala VIP, eu e o André, e foi gratuito, eu não paguei nada. E uma excelente sala VIP, eu recomendo, uma das melhores aqui do Gru. Música 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 Música